Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de agosto de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, hoje o universo está lhe enviando uma mensagem clara e contundente. Um sonoro sim, ao que vem ocupando seus pensamentos. É o dia em que tudo começa a se alinhar a seu favor. E é importante que você confie no processo, mesmo que os resultados não venham exatamente como você imaginou. Este dia marca o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo, cheio de oportunidades e surpresas que você não poderá evitar. Este sim do universo vem com força. Ares. E nada poderá detê-lo. É um dia para você se concentrar no que realmente precisa, embora possa não ser o mesmo que você vem pedindo. A energia da transformação está muito presente, guiando você através do amor e da sabedoria em direção a um novo estado de ser. A carta do número 10, que simboliza o fim de um ciclo e o início de outro, ressoa com a energia de hoje. É hora de deixar o velho para trás e acolher o novo, com a certeza de que essa mudança trará alegria para a sua vida. No amor, se você tem lidado com um relacionamento que lhe causou estresse ou incerteza, hoje é o dia em que você decide deixar e erre. Você tem estado em um ciclo de idas e vindas, mas agora se sente mais forte e confiante sobre o que realmente precisa, paz e estabilidade. Se você está em um relacionamento com alguém de um signo de terra, touro, virgem, capricórnio, é provável que essa pessoa comece a notar seu distanciamento e reaja de forma surpreendente, talvez até com uma proposta inesperada. Embora a reação dela possa desconcertá-lo no início, este é um momento-chave para você, Ares, em que você percebe o que realmente valoriza em um relacionamento. Para o Ariano Solteiro, hoje você pode perceber que alguém no seu ambiente de trabalho começou a vê-lo sob uma luz diferente. Essa pessoa que inicialmente tinha uma opinião diferente sobre você mudou sua perspectiva e agora sente um desejo crescente de conhecê-lo além do profissional. Esse sentimento pode surpreendê-lo, mas tenha em mente que pode ser o início de algo novo e emocionante. No trabalho, as coisas estão fluindo de forma positiva. Após um período de altos e baixos, hoje você começa a ver como as situações se resolvem a seu favor. Você pode receber uma oferta ou proposta que restaurará a sua esperança e marcará um renascimento em sua carreira. Este é um dia para brilhar, Ares, e para construir alianças que abrirão portas para desejos que você teve no campo profissional. Por fim, é um dia de purificação e rejuvenescimento. As energias ao seu redor estão se transformando para limpar seu caminho, removendo obstáculos e permitindo que você se mova mais facilmente em direção ao seus objetivos. Ares, deixe as coisas fluírem e confie que o universo está conspirando a seu favor. O fechamento de um ciclo importante hoje dará lugar a um novo capítulo cheio de oportunidades e luz em sua vida. Leitura de tarô de hoje para seu signo Carta 1 Esperança A Carta da Esperança abre sua leitura, indicando que você está em um período em que a fé e a convicção desempenham um papel crucial. Apesar dos desafios que você enfrenta, especialmente com aquelas pessoas que podem estar conspirando contra você, permaneça esperançoso. Esta carta lembra que você tem a capacidade de superar qualquer obstáculo com paciência e perseverança. A esperança é seu guia, e mesmo que você sinta que o progresso é lento, este é o momento de confiar no processo. Carta 2 Temperança Temperança parece lembrá-lo da importância do equilíbrio neste momento. Embora você esteja enfrentando situações difíceis, seja no trabalho ou na vida pessoal, você deve lidar com suas emoções com calma. A carta lhe diz que você tem uma proteção especial, um anjo da guarda que o guia, e lhe dá as ferramentas necessárias para superar qualquer mal que possa ser direcionado a você. Este é um momento de reflexão, e para agir com moderação. Carta 3 Dois de Copas O Dois de Copas aponta para a importância do amor e dos relacionamentos em sua vida. Esta carta sugere que alguém próximo a você, possivelmente em seu ambiente de trabalho ou pessoal, tenha um interesse especial em você. Este interesse pode estar se manifestando de uma forma inesperada, trazendo uma nova dimensão à sua vida amorosa. No entanto, também é um lembrete de que o amor verdadeiro não deve ser buscado em desespero. Quando é genuíno, virá naturalmente e na hora certa. Carta 4 O Julgamento O julgamento indica um período de renovação e transformação. Você passou por provações difíceis, mas agora está em um ponto em que pode reconstruir sua vida de uma forma que levará a novas oportunidades, especialmente no âmbito financeiro. Esta carta o incentiva a ficar atento a novas portas, se abrindo para você. Pois há um novo caminho que se alinha perfeitamente com seu propósito de vida. Carta 5 O Dez de Copas O Dez de Copas é uma carta de satisfação e felicidade. Ela indica que, apesar dos desafios, você alcançará a felicidade plena, especialmente em sua vida emocional. Esta carta sugere que quaisquer problemas ou maldades que alguém tentou enviar em seu caminho serão superados, e um período de harmonia e amor verdadeiro o aguarda. É um momento para aproveitar as bênçãos que o universo está lhe dando. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Ares Hoje é um dia em que as energias se alinham para trazer clareza às suas finanças. Se você está passando por um período de incerteza econômica, as cartas indicam que um período de estabilidade está começando. Você pode receber notícias que restaurarão sua paz de espírito em relação à sua renda, ou que você pode conseguir fechar um negócio que estava esperando. A Carta da Estrela, que representa esperança e renovação, sugere que você pode encontrar uma solução criativa ou inesperada para um problema financeiro que o preocupa. Não subestime o poder da sua intuição hoje. Siga esses impulsos que o guiam em direção a novas oportunidades. É um dia excelente para reavaliar suas metas financeiras. Se você tem pensado em investir ou começar um novo projeto, o universo está lhe dando um claro sim para seguir em frente. No entanto, é importante que você faça isso com cautela. Certifique-se de ter todos os detalhes em ordem e entenda completamente os riscos antes de dar um passo definitivo. O 10 de Pentáculos sugere que qualquer esforço que você fizer neste momento, se bem calculado, trará recompensas de longo prazo. Este é um ciclo onde você pode estabelecer a base para uma segurança financeira duradoura. Além disso, a sorte parece estar do seu lado. Você pode receber notícias inesperadas, como um pagamento pendente, um bônus ou até mesmo uma pequena vitória em um jogo. No entanto, é importante não confiar apenas na sorte. Use esse momento para construir algo mais sólido. O número 10, que é seu número de poder hoje, indica que você está fechando um ciclo financeiro que lhe permitirá abrir novas portas com confiança. Confie que tudo o que você precisa para prosperar já está dentro de você e que o universo está trabalhando em sincronia com seus esforços. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de agosto são... 5 6 9 10 37 48 Amor diário No reino do amor, Ares, hoje é um dia de revelações e decisões importantes. Se você está em um relacionamento, pode ter enfrentado um ciclo de instabilidade, com idas e vindas que o deixaram emocionalmente esgotado. Hoje, o universo está lhe dando a oportunidade de quebrar esse padrão. Você tem buscado paz e estabilidade. E agora é a hora de tomar uma decisão firme. As cartas indicam que seu parceiro pode finalmente perceber o impacto de suas ações e reagir de maneiras surpreendentes. Este é um momento em que ambos terão que encarar a realidade do relacionamento e decidir se estão dispostos a fazer as mudanças necessárias para seguir em frente juntos. Se você é solteiro, hoje pode notar que alguém no seu ambiente de trabalho começou a demonstrar interesse em você. Essa pessoa, que inicialmente o via apenas como um colega, agora começa a vê-lo sob uma nova luz. Essa mudança de perspectiva pode surpreendê-lo, mas é importante que você reserve um tempo para explorar essa nova dinâmica. Não tenha pressa. Deixe as coisas fluírem e veja como essa conexão evolui. A carta do mágico sugere que isso pode ser o início de algo novo e emocionante, embora seja importante que você permaneça calmo e não se deixe levar por impulsos momentâneos. Quanto à sua vida amorosa em geral, hoje é um dia para refletir sobre o que você realmente quer e precisa em um relacionamento. A carta da Imperatriz indica um aumento em seu amor próprio e sua compreensão do que você merece. Este é um momento para se fortalecer e estabelecer limites claros com aqueles que não estão dispostos a respeitá-los. À medida que você se torna mais forte, você atrairá pessoas que estão em sintonia com sua energia e que podem lhe oferecer a estabilidade e o amor que você deseja. No trabalho No trabalho, Ares, hoje marca o início de uma nova etapa. Se você tem enfrentado desafios e altos e baixos em seu ambiente de trabalho, hoje é o dia em que as coisas começam a tomar um rumo positivo. A carta da Estrela sugere que você pode receber uma proposta ou uma oferta que não só restaurará seu entusiasmo em sua carreira, mas também abrirá portas para novas oportunidades. Este é um momento em que você deve estar atento a esses sinais e aproveitar qualquer oportunidade que se apresente, pois pode ser o início de um renascimento profissional. Você pode se deparar com decisões importantes no trabalho hoje. Você pode estar considerando uma mudança de posição, um novo projeto ou até mesmo uma mudança de empresa. É crucial que você reserve um tempo para avaliar todas as suas opções e certifique-se de que qualquer decisão que você tome esteja alinhada com seus objetivos de longo prazo. A carta da Temperança indica que é um bom momento para negociar, buscar alianças e estabelecer relacionamentos que o ajudarão a progredir em sua carreira. Não tenha medo de expressar suas ideias e defender o que você acredita ser justo. Também é um dia para se destacar no que faz. Sua criatividade e habilidades de resolução de problemas estarão no auge, permitindo que você brilhe em qualquer tarefa que realizar. Não hesite em tomar a iniciativa e liderar projetos, pois sua energia e determinação o guiarão para o sucesso. É um bom dia para consolidar sua posição no trabalho e mostrar à OS seus superiores e colegas o que você é capaz de realizar. Saúde Quanto à sua saúde, Ares, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional e mental. Você passou por um período de muita pressão e estresse, e agora é a hora de começar a se curar. As energias do dia convidam você a fazer uma pausa, respirar e se concentrar em si mesmo. Você pode sentir a necessidade de fazer uma limpeza emocional, liberar qualquer bagagem que esteja carregando e purificar sua mente e corpo. Isso pode incluir práticas como meditação ou yoga, ou simplesmente reservar um tempo para relaxar e fazer algo que você gosta. É importante que você se concentre em nutrir seu corpo com alimentos saudáveis e se manter bem hidratado hoje. Sua energia física pode estar um pouco baixa devido ao estresse acumulado, então é essencial que você cuide de si mesmo. A carta de purificação sugere que este é um bom momento para eliminar quaisquer hábitos que não estejam contribuindo para seu bem-estar. Considere rever sua dieta, rotina de exercícios e hábitos diários para ter certeza de que está fazendo tudo o que pode para se manter em ótimas condições. Também é um dia para ouvir seu corpo. Se você sentir que precisa de uma pausa, não hesite. Seu corpo é seu templo, E hoje mais do que nunca, é importante que você o trate com o cuidado e o respeito que ele merece. As energias estão mudando, e conforme você se adapta a essas mudanças, é essencial que você se dê o tempo necessário para recarregar suas baterias. A carta do enforcado indica que este é um período de pausa, reflexão e renovação. Permita-se este tempo para rejuvenescer e se preparar para o que está por vir. Família e amigos Hoje é um dia para se reconectar com sua família, Ares. Se você se afastou ou se tensões surgiram em casa, este é o momento de trabalhar na cura desses relacionamentos. As cartas indicam que sua família desempenha um papel importante em sua vida agora, e que é crucial que você dedique tempo e energia para fortalecer esses laços. A carta da estrela sugere que pode haver um renascimento em seus relacionamentos familiares, onde velhas feridas começam a cicatrizar e onde o amor e a compreensão tomam o lugar da discórdia. Você pode sentir a necessidade de passar mais tempo com seus entes queridos hoje, para criar momentos especiais juntos que reforcem a conexão entre vocês. A carta da temperança indica que este é um bom momento para praticar paciência e empatia em suas interações familiares. Ouça com atenção, tente entender as perspectivas dos outros e busque soluções que beneficiem a todos. A energia de hoje favorece reconciliações e novos começos. Então não hesite em dar o primeiro passo em direção à paz e harmonia em casa. Também é um dia para lembrar a importância da família em sua vida. Você pode estar muito ocupado com suas responsabilidades diárias, mas é essencial que você não negligencie as pessoas que o apoiam incondicionalmente. Hoje é um bom dia para expressar sua gratidão a elas, para mostrar o quanto você as valoriza e o quanto elas significam para você. A carta de purificação sugere que é um bom momento para limpar quaisquer mal-entendidos ou ressentimentos que possam existir entre vocês, e para recomeçar com uma base mais sólida de amor e respeito. Compatibilidade Hoje, Ares, seus melhores aliados serão aqueles signos que compartilham sua energia e sua visão de vida. Signos de fogo, como Leão e Sagitário, estarão em sintonia com você, compartilhando seu entusiasmo e impulso para seguir em frente. Com eles, você encontrará apoio mútuo e uma compreensão instintiva de seus objetivos e desejos. Se você está procurando conselhos ou colaboração, esses signos serão os parceiros ideais para ajudá-lo a manter o foco e a energia necessários para atingir seus objetivos. Você também sentirá uma conexão especial com signos de ar, especialmente gêmeos e aquário. Esses signos trarão uma nova perspectiva e novas ideias para seus projetos, ajudando você a ver as coisas de um ângulo diferente. Se você precisa de uma abordagem criativa ou inovadora, esses signos serão os que o inspirarão e o motivarão a pensar fora da caixa. Além disso, sua energia de luz e capacidade de se comunicar claramente o ajudarão a navegar por quaisquer mal-entendidos ou desafios que possam surgir. Por outro lado, você pode encontrar alguma resistência ou desafios ao se relacionar com signos de terra, como touro e capricórnio. Embora esses signos possam trazer estabilidade e estrutura, sua abordagem mais lenta e metódica pode colidir com sua necessidade de ação rápida e resultados imediatos. É importante praticar paciência e compreensão ao lidar com eles, reconhecendo que suas contribuições podem ser valiosas, mesmo que seus métodos sejam diferentes dos seus. Sua cor da sorte hoje. Hoje, a cor branca é sua aliada, Ares. Essa cor ajudará você a manter a clareza mental e dissipar qualquer confusão ou dúvida que possa estar bloqueando seu caminho. Use algo branco ou cerque-se dessa cor para atrair pureza, paz e foco para suas decisões. A frase do dia. O universo lhe dá um sonoro sim. É sua hora de brilhar e seguir em frente com força em direção ao que você sempre quis. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia. E até amanhã, tenham um bom dia.